Este vídeo vai abordar uma parte operacional bastante importante no desenvolvimento do formalismo da relatividade geral. Vamos supor que nós temos um, digamos, um tensor contra variante de segunda ordem, um componente STJ. Nós sempre podemos decompor este tensor da seguinte forma. Vejam, eu vou escrever esta componente TJ como um meio de TJ, mais, agora eu vou trocar a ordem dos índices, JI, certo? Não necessariamente TJ é igual a TJI, a princípio pode ser diferente, mas eu vou, para que esta igualdade continue sendo válida, eu vou adicionar um outro pedaço que tem aqui TJ menos TJI. Bom, então por enquanto eu tenho nada mais do que uma identidade algébrica. Obviamente, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Mas o ponto interessante aqui é o seguinte, este pedaço que está aqui, nós chamamos de parte simétrica do tensor. E nós denotamos esta parte simétrica com um parênteses que envolve os dois índices. Esta parte que está aqui, nós chamamos de parte antissimétrica do tensor. E nós denotamos esta parte antissimétrica colocando um colchete, colchetes entre os dois índices. Vamos então resumir o que nós temos aqui. Nós temos aqui a parte simétrica. Por que ela é simétrica? Porque se eu trocar I por J nesta expressão, não vai alterar nada. Não é? Eu tenho simetria nos índices I, J para esta expressão que eu tenho aqui. E, similarmente, eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui a chamada parte antissimétrica do tensor. E esta parte é, obviamente, chamada antissimétrica, porque se eu trocar a ordem dos índices, eu tenho uma troca de sinal da componente. Então, aqui eu vou ter menos T, J, I. Há uma propriedade muito interessante associada a estas partes simétricas e antissimétricas. Por exemplo, se eu contrair o tensor T e J com um tensor simétrico, digamos um tensor S, Vamos indicar aqui que ele é simétrico nos dois índices. O que vai acontecer aqui? Vejam. Eu vou reescrever este meu T e J. Deixa eu colocar o S e J aqui na frente, mas eu vou reescrever o T e J como a soma da parte simétrica com a soma da parte antissimétrica. E o que vai acontecer aqui? Vejam. Eu vou ter S e J vezes a parte simétrica. E S e J vezes a parte antissimétrica, contraído. Certo? Bom, vamos desenvolver esta última parte aqui. S e J vezes a parte antissimétrica pode ser escrita assim. S e J vezes a parte antissimétrica com a soma da parte antissimétrica com a soma da parte antissimétrica. Bom, isto aqui pode ser escrito também assim. S e J T e J Vejam que os índices de contração são mudos, então eu posso trocar o nome deles. Certo? Então este índice aqui agora eu vou chamar de J e este índice aqui eu vou chamar de I. Eles podem ser rotulados à vontade, porque eles são mudos. Então, esta expressão vai ficar assim. J, I T e J Mas o S, o tensor S, é simétrico nos índices. Ou seja, esta componente aqui também pode ser escrita como S e J. Eu posso trocar à vontade os índices do tensor S. Bom, e aí o que eu vou ter? Vou ter a subtração de dois termos idênticos e isto aqui vai dar zero. Certo? Então este pedaço que está aqui é nulo. Então o que vai sobrar? Vai sobrar a contração do S e J com a parte simétrica somente de T e J. Sempre que um tensor antissimétrico, ou seja, imagine um tensor que só tem parte antissimétrica. Então se um tensor antissimétrico for contraído com um tensor simétrico, o resultado vai ser nulo. Essa propriedade vai ser usada daqui para frente inúmeras vezes. Eu poderia ter também a contração. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos usar agora o tensor métrico, que é um tensor simétrico. E vamos contraí-lo com essa expressão aqui. Com o produto de dois tensores. Ou do tensor formado pelas componentes T e J, mas formado dessa maneira aqui. Ou seja, eu tenho uma antissimetria nos índices covariantes desse tensor misto T e J. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar para vocês que isso aqui também dá zero. Por quê? Basta fazer o cálculo. Então vamos lá. Então eu tenho aqui G e J vezes... Vamos decompor esse vetor aqui em parte simétrica e antissimétrica. Então vai ficar assim. Meio T e J, K. T, J, M. Menos T e I. Agora fica aqui M. T, J, K. Bom, isso aqui então vai dar o seguinte. Vou colocar o meio aqui para fora. Agora eu tenho então o seguinte. G e J, T e I, K. T, J, M. Menos agora G e J, T, I, M. T, J, K. Novamente nós vemos que temos índices mudos aqui que podem ser trocados. Então eu posso chamar esse índice aqui agora de J. E esse índice que está aqui eu vou chamar I. Certo? Então só que esse tensor aqui ele é simétrico. Então G, J, I eu sei que é igual a G, I, J. E aí vocês veem que eu tenho exatamente a subtração de dois termos iguais. Porque eu tenho aqui... O que eu tenho aqui nesse lado? Eu tenho G, I, J. Vezes T, J, M. Vezes T, I, K. Que é o mesmo termo que está aqui. Só está a ordem do produto alterada. Então isso aqui de fato dá zero. Nós podemos definir também simetrias envolvendo mais de dois índices. Por exemplo, vamos tomar o tensor com índices covariantes T e J, K. Vamos tomar a parte antissimétrica. Então a parte antissimétrica desse tensor é definida da seguinte maneira. Eu não vou fechar o parênteses aqui porque eu vou fazer uma subtração. E vou trocar dois índices aqui. Então eu vou ficar com J, I, K. E aqui eu procedo com permutações cíclicas. Então T, K, J. I menos T, I, K, J. Por que eu defini essa parte... Ou essa antissimetrização de T e J, K nos três índices dessa maneira? Porque vejam, se eu trocar... Se eu fizer uma permutação, o símbolo vai trocar, a componente vai trocar de sinal. Se eu fizer duas permutações, eu vou permanecer com o mesmo sinal. Como é de se esperar. O que a gente viu? A gente viu, por exemplo, que um tensor, por exemplo, como um tensor métrico, é um tensor simétrico. A gente já sabia, mas nós podemos expressar essa ideia dessa maneira aqui. Todo tensor simétrico nos dois índices pode ser escrito assim. Eu poderia ter também um tensor com mais índices. E digamos... Vamos supor que eu tenha uma simetria nos índices I, J. Então, eu vou escrever assim. Coloco um parênteses entre esses dois índices e escrevo dessa maneira. Similarmente, vamos supor que eu tivesse um outro tensor, S, tem uma antissimetria nos dois últimos índices. Então, eu vou escrever assim, certo? Ou seja, são tensores que têm propriedades particulares de simetria ou antissimetria. Só para fixar a nomenclatura, se nós temos, por exemplo, um tensor que, digamos, um tensor de terceira ordem, que é totalmente antissimétrico nos três índices, ou seja, satisfaz essa relação, nós dizemos que T é um tensor totalmente antissimétrico. Similarmente, eu poderia ter um tensor que é totalmente simétrico nos índices. Não traz tantissime 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 1, 12, 14, 14, 16, 16, 17, 14, 18, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 20, 16.